Mãe, tão bonita, mãe Na vida, uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Das portas do meu violão Que só o teu amor procurou Vem uma voz Falar dos beijos perdidos Perdidos Nos lábios teus Cantando meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã deste amor Mãe, tão bonita, mãe Na vida, uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois há de haver um dia Mãe, tão bonita, mãe Os lábios Beijos perdidos 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 Nos lábios teus Canta o meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã deste amor